Fala galera, sejam bem-vindos à segunda temporada do Mangolab, eu sou Rodrigo Tavares, um dos fundadores do projeto e eu pedi encarecidamente a nossa equipe do audiovisual para eu pagar esse mico aqui porque o grupo que eu vou entrevistar agora é muito especial, é o grupo Souveris, que nasceu em 2017 e depois do primeiro EP deles foram para diversos lugares conhecidos pelo Brasil, sejam bem-vindos aí, espero que tenham curtido por enquanto o Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Então, a gente vai começar pelo basicão mesmo, não mais pelo nome, a identidade Souveris, conta aí o que significa, de qual maneira isso expressa o som de vocês, fala aí. Então, como o processo das músicas do nosso primeiro EP foi bem rápido, o nome ele veio também assim, eu tinha já esse nome guardado e a gente estava para lançar praticamente já o primeiro EP, foi muito rápido assim, foi questão de um mês que a gente fez as primeiras músicas e a gente ia lançar como um projeto, como eram quatro artistas distintos, ia lançar Magro, Leuzi, Morena e Doc e chegou ali aos 45 do segundo tempo, eu sugeri o nome, eles gostaram e o nome é um nome que vem do latim, uma palavra em latim, Souveris significa lançamento, traduzida para português e é basicamente isso, mas só que a gente transformou ele como, como eu posso dizer, a gente foi moldando o conceito dele, sacou? E a gente criou um conceito que é nosso assim, o estado de ser, o nosso jeito de ser Souveris e é isso. E indo para a parte mais do som de vocês assim, vocês passam pelo R&B, pelo soul, pelo jazz, pelo hip hop, o trap, são diversos gêneros musicais assim, vocês diriam que é algo que é um consenso entre vocês, cada um traz um pouco de um elemento, como é que começou essa fusão dos quatro elementos e também outras pessoas que se envolvem no projeto? Cada um trouxe um pouco assim, né? Tipo, cada um é ligado em bastante, vários estilos musicais, eu por exemplo conheci mais do pop pela Morena, assim, que houve bastante esse lado mais comercial da música sim, sacou? E cada um foi trazendo um pouco do que já gostava e mostrando e apresentando ao outro que ainda não conhecia, sacou? E misturou tudo aí, graças a Deus sai esse som aí, que a galera vem gostando bastante, sacou? Acho mais ou menos. Não, bem maneiro, bem maneiro. E assim, eu lembro que a primeira vez que a gente trocou uma ideia, que foi antes da vinda de vocês aqui no show do Rubel, o próprio Magro, por exemplo, falou que curte rock, curtiu a vibe época escracho, for fun, essa época de rock mais universitário, assim, digamos. E você, de alguma forma, coloca isso dentro do projeto ou você deixa de lado, por exemplo? A gente coloca tudo, né? É uma mistura de tudo, porque eu não gosto só disso, eu gosto, vim do reggae também, do samba, do pagode, então a gente acaba misturando tudo, a gente ouve bastante coisa de fora também. Legal, legal. A Morena também passou por samba rock, né? Que a gente conversou isso ontem. Primeira banda profissional, assim, tô aqui em bar e vim do samba, da roda de samba, minha família sempre fez roda de samba em casa, assim. E a primeira banda foi samba rock, mas sempre passei pelo hip hop também, sempre gostei de dançar hip hop e tal, ou vir em casa. É, não, isso é muito bom, assim, porque a gente vê realmente a individualidade de cada um, né? Isso é muito maneiro pra qualquer grupo, eu acho. E falando dessa parte mesmo de influências, vocês já foram chamados antes do Black Eyed Peas de Vila Velha, assim. Como é que começou essa história? Isso foi lá mesmo que começou? Vocês gostam, não gostam? Tentam lutar contra esse rótulo, assim? Bom, começou, sei lá, pelos amigos mesmos, eles viram, tipo, escutando bastante o nosso som, vendo a nossa característica, vendo o nosso estilo, falam assim, caraca, lembra muito o Black Eyed Peas, pô, tem a mina, tem os caras, pá, faz as paradas. Mais por estética, talvez, né? É, eu era assim, caraca, pô, responsa, eu achei isso interessante, tá ligado? Até então, aí coloquei na letra lá do Cheryl Blossom. E, pô, pegou. A ideia, claro, não é sempre, pô, criar uma história em cima disso, né? Ah, o Black Eyed Peas de Vila Velha. Não, a gente faz o nosso som, a gente gosta muito de Black Eyed Peas, tá ligado? Só que, é, eu sou o Veres e o Black Eyed Peas, saca? Não, assim, e é maneiro porque, assim, eu, quando mostrei o som pros meus amigos aqui, depois de conhecer vocês, eu comentei sobre esse rótulo. E, às vezes, assim, é maneiro, talvez, por primeiro, pô, comparar com o Black Eyed Peas, assim, já coloca no estágio maneiro. Mas, ao mesmo tempo, é legal que a galera escuta e vê que é completamente diferente, que é um som muito mais orgânico, talvez, eu diria, assim, então, e a galera se amarra, né? É, então, galera, eu vou rapidinho só, tô sentindo que essa entrevista precisa dar um gás aí, eu tô afim de fazer um joguinho no final, então, vou pedir uma bebida aqui rapidinho no aplicativo do You Drink, pra quem não conhece ainda, é um aplicativo de bebidas, então, vou pedir uma surpresinha aí pra chegar no final. É, e dando continuidade, é, pra quem não sabe, a gente, na verdade, se conheceu nos primeiros dias no show do Rubel, que eu vou comentar, que depois do show, eu resolvi pagar um shot de tequila pra geral, acabei... Não foi um só, não. É, um só, não, né? Foram uns três, né? Por aí, sei lá, ou mais, nem lembro direito. É, assim, o Doc mesmo, ele, além de escrever também bastante aí, compor, ele produz instrumentais também, né? O Johnny BL também, nosso DJ, produz, sim. Com o próprio Johnny também, é um processo, tipo, muito natural, assim, né? O Johnny, a gente fez... tem três instrumentais dele no nosso disco, tá ligado? DJ Johnny BL. É, e foram instrumentais que ele mostrou, assim, e a gente, de cara, mano, isso aqui dá pra fazer alguma coisa. A gente, no estúdio, ele soltou o gráfico, tipo, ah, é isso, mano, vamos, vamos. É, tipo, não foi um processo criado do zero, vamos sentar com o Johnny, vamos fazer, a gente simplesmente casou. É, não, as batidas do cara, ontem, a gente, na resenha lá, ontem, tranquilo, no meio do nada, o cara solta um som geral, para e escuta o negócio. Então, Johnny, tá de parabéns aí. É, tipo, isso, tá ali, ele solta o instrumental, a gente, opa, um olha pro outro, é isso, é isso, a gente já sentiu, e quando sente, é só não olhar, a gente já olhou, é esse. É, porque as músicas que a gente mais acreditou foram, assim, tipo, ouvimos do nada, e foi na hora, instantâneo, aquela sensação de ouvir o som, falar, caraca, é essa. Irado, e falando em voz, eu queria pedir uma palinha, pode ser? A gente tava pensando em fazer uma capela aqui de Paraíso Sujo com vocês, pode rolar? Você me tem, mas não tá preso a ninguém No seu jogo de fazer o bem Me perdi no caminho do além Será que refém de um vintém, mas porém Quando saio sem você Me dou bem melhor Você me tem, mas não tá preso a ninguém No seu jogo de fazer o bem Me perdi no caminho do além Será que refém de um vintém, mas porém Quando saio sem você Me dou bem melhor E uma coisa que eu acho muito interessante da música hoje em dia, em termos de movimento, é como a cena acaba conseguindo colocar lugares no mapa, ou então, assim, fazer o pessoal prestar mais atenção em certos, seja país, ou seja cidade, o que for. Vocês diriam, assim, que parte da questão romântica de vocês desenvolverem essa banda é também colocar mais Vila Velha no mapa? Não é? O que vocês acham dessa vitrine que vocês estão criando para a cidade? Assim, mano, nesse disco, a gente pode dizer que sim, tá ligado? A gente fala bastante da nossa cidade ali, é bastante vivência também. Identidade, né? Identidade, a gente contou histórias ali, então a gente falou de avenidas, ruas de Vila Velha e foi, não nessa intenção, mas acabou saindo. É a ideia do rolê que todo mundo que escuta, que conhece Vila Velha, fala Caraca, vai escutar a Vida Clássica em Vila Velha, é a melhor experiência. Maneiro. Para quem sobe o Morro do Moreno num sábado de manhã, para quem está passando ali na Champanhar, saca? São as paradas que a galera lembra a gente. A gente ouvia muito, eu mesmo, gente daqui fazendo música, fazendo rap, tipo, sempre citando os lugares fodos aí, os picos, tipo, ah, Nova York, Paris, papapá, que você vê assim e tal. Talvez, no lugar que você mora ali mesmo, mano, tem lugares marcantes, tão marcantes quanto esse, sacou? E na hora de escrever ali, eu queria mesmo, tipo, detalhar Vila Velha. E a gente vê muita gente, depois do disco lançado, que foi morar fora ou mora em outro lugar por aqui, dizendo que se sente realmente em Vila Velha ouvindo o disco, sacou? E essa é muito maneira, assim, porque eu acho que ao mesmo tempo que o som de vocês, assim, tem essa pegada muito internacional, a gente até trocando uma ideia, a gente vê que vocês acompanham muitas referências lá de fora, né? Vocês, ao mesmo tempo, continuam querendo falar daqui, né? Falar da sua cidade, falar do seu país. E agora vamos falar do dia, na verdade, que a gente se conheceu, que foi na noite do show do Rubel. Vocês abriram para ele agora, em maio de 2018, e vocês, basicamente, tocaram com um circo voador lotado, né? Mais de duas mil pessoas. Foi a primeira vez no Rio, né? Nossa, assim, para se apresentar mesmo. E, assim, para falar se foi o maior mesmo, eu não sei, porque umas semanas antes a gente tinha feito um show lá em Vitória também que, tipo, tinha bastante gente, assim, eu acho que talvez era a mesma proporção de pessoas. A gente ficou bastante encantado mesmo, porque muita gente ali não conhecia, e todo mundo aplaudiu da primeira até a última faixa. E o pessoal vinha, depois, no final do show, a gente viu a maior galera vindo cumprimentar, elogiando, né? E, com certeza, também fazer o primeiro show no Rio, sendo o circo voador para a gente, já foi uma experiência, assim, incrível. E o circo estava lotado, as pessoas receberam a gente muito bem, e a gente via na plateia as pessoas cantando a nossa música, assim. E é um público completamente diferente. E o legal de quem não estava cantando, quem não conhecia, estava se envolvendo ali, dançando, e, tipo, olhando, e, pô, bateram palma a todas as músicas. A gente cantou 14 músicas, e fomos 14 vezes aplaudidos no circo voador. Então, para a gente, foi, assim, surreal mesmo, mano. E muita gente parou a gente, a gente não conseguia nem, às vezes, parar ali para conversar, já vinha alguém e dava um salve. E depois, também, nas redes sociais, muita gente começou a seguir a gente lá no Instagram e tal, e nas outras redes. E a galera continua pedindo o show aqui no Rio, tá ligado? Muito errado. E isso, com certeza, ajudou a gente bastante. Não, e foi o que a gente falou, né? No fundo, vocês começaram num lugar, que é um espaço que apoia a música independente pra caramba, assim. Eles estão produzindo eventos lá que são incríveis. E começar por lá, assim, foi massa, assim. Até pelo público que estava lá. Até falar uma coisa que aconteceu lá, né? Foi na penúltima música, eu acho que... As luzes apagaram, né? No momento do show. E eu sentei, cara. Eu sentei do lado dele, até. A Morena sentou também. E a gente sentou, e eu olhei aquilo ali para eu guardar aquela imagem para mim, tá ligado? Um circo voador lotado. Eu e meus amigos no palco cantando. E, tipo, eu deixei aquela imagem guardada. Foi surreal, mano. Indo para a última pergunta, na verdade, né? Antes do nosso joguinho começar, que a bebida deve estar chegando aí daqui a pouco. Futuro do Grupo Solveres. Eu queria que vocês deixassem aqui na entrevista o que que vem a partir de agora. É, mano. Assim, a gente quer ir para tudo quanto é lugar mesmo, né? Levar o som. E a gente recebe muita mensagem, assim, de fãs que acompanham mesmo e até mesmo de contratantes, né? E eu acho que é mais um pouco de questão de tempo, assim mesmo, porque, às vezes, para um contratante de um estado longe, ele precisa ter a certeza de que o evento dele vai dar uma galera e que o artista que ele vai levar vai encher aquilo ali para ser rentado, né? E a gente está tendo essa oportunidade agora de divulgar mais o nosso som. O lançamento do CD, Show no Rio. Então, as coisas estão acontecendo. Por exemplo, no Spotify, a gente tem mais público em Curitiba do que em Vila Velha. Muito erado. Muito bom mesmo. Então, agora a gente vai fechar, na verdade, o programa com o jogo. A bebida já chegou aí, do You Drink. Então, pode alguém me entregar aí, por favor? A gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai fazer uma brincadeirinha nova. Eu vou, na verdade, fazer o seguinte. A gente, no Spotify, tem o perfil do Mangolab lá. Eu vou colocar a playlist achados para rolar. Vou colocar no Shuffle, no Spotify. A gente vai vendo o que cai, tá? Então, galera, só para vocês entenderem melhor o jogo, né? Que a gente está chamando de um brinde ao som. Um brinde ao novo som, na verdade. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas músicas para rolarem. E se eles gostarem, eles bebem. Se eles não gostarem, eles não bebem. Está rolando tequila aqui. Então, em homenagem, na verdade, ao que rolou no nosso primeiro encontro. E vamos ver o que vai rolar agora. Quem é que está cantando? Vocês conhecem? Eles têm um belo som. Conhecem? Então, mano, essa é a banda chamada Biltri, que está com a gente junto, bravo também, galera aqui do Rio de Janeiro. Muito bom. Eles são muito bons. Vale a pena escutar o álbum deles. Então, galera, a gente vai para o segundo som agora, beleza? Beleza. Na verdade, eu estou afim de... Eu ia botar no chanfo, mas eu vou colocar aqui um som mesmo. Vamos ver o que vai dar. Deixar só o vocal começar e a gente dá uma pausa. Pronto, já deu. Então, esse era o som da Brasa Liquidificador. Gostaram? Eu queria escutar mais dela. Deixa a resposta. Então, vocês podem escutar depois, inclusive na playlist do Spotify do Mangolab. Então, a gente, na verdade, agora vai ouvir o último som agora, uma parada mais de rock alternativo mesmo. Vamos ver no que vai dar isso aí. Vamos aí. Está tudo errado, mas tudo bem. Não vou me deixar levar De um sentimento sem sim. Uma bela voz. Então, galera, essa era a música, na verdade, entardecida, avaluar. Todo mundo se identificou com a música pelo visto. E acho que aproveitar para falar, na verdade, que essa é a banda do nosso querido Bernardo, produtor musical e sócio do Mangolab. Parabéns, cara. Parabéns. É um belo som. Gostaram da voz. Vou zerando o cara, né? A gente quer... É a sua voz? Não, não. É a do Rodrigo. A gente vai apresentar ele para vocês depois. É isso, massa, massa, mano. A ideia depois é que eles cheguem no estúdio, inclusive, com a gente para trocar só uma ideia. O moleque é bom mesmo. Mas, galera, é isso. Espero que tenham gostado do jogo. Na verdade, vocês curtiram os três sons também da playlist, então fico feliz. Cara, foi uma satisfação enorme trazer vocês de Vila Velha para cá. Falei desde o início que desde quando a gente se conheceu, tá ligado? Pô, primeiro abraço, mano. Já geral... Me amarrei geral de vocês. Isso, bateu, mano. É isso. O som foda demais, então todo mundo aí que não escutou eles ainda escutem, peçam shows. E uma coisa que eu posso garantir é que para o final do ano a gente vai voltar para cá para fazer show, festivais junto com o Mangolab. Então é isso, galera. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Fala suas redes sociais aí, por favor, também. Quem quiser seguir a gente, acompanhar, sou o Veres Oficial. Instagram, redes sociais, Spotify também a gente está lá, em todas as plataformas, YouTube. Sou o Veres Oficial, segue a gente. Sou o Veres Oficial. Tamo junto. É isso aí, família, Mangolab. Tchau.